Olha só Murilo, eu tenho um convite especial pra você aí de casa. Tem mais evento no Teatro Municipal e é claro, voltado para o mês de março, voltado para as mulheres. Tiago, que evento especial é esse? Essa é uma peça de teatro que marca o fechamento do mês das mulheres, que é o mês de março. Vai ser aqui no Teatro Municipal, dia 30 agora, às 8 horas da noite. Ela é uma peça em homenagem ao Dia das Mulheres, que foi no dia 8 de março. Então a gente comemora o mês das mulheres. Como fechamento nós fizemos essa homenagem para as mulheres, que é uma comédia muito bacana. Mas as mulheres podem trazer os maridos, podem trazer os filhos. É uma peça que não tem nada que impeça uma criança de assistir. Tiago, e quem quiser participar, quiser o convite, como faz para adquirir? É pago? Sim, pessoal. O ingresso é um valor bem acessível, ele custa 10 reais. Pelo Facebook, que é o Facebook Tiago Eira, nós estamos fazendo vários sorteios para as mulheres que estão compartilhando. Já sorteamos até agora 50 ingressos, já doamos mais 50 ingressos. E quem quiser adquirir o ingresso, entra no meu Facebook, que é Tiago Eira, coloca lá na barra de busca. Muita gente que é na cidade de Mococa já me tem. Também tem o pessoal do grupo. E quem for comprar esse ingresso, pessoal, é um valor de 10 reais. É um valor simbólico, que cabe no bolso de todo mundo. E também para prestigiar esse trabalho que nós, enquanto grupo de Mococa, estamos realizando em homenagem a todas as mulheres esse mês de março. E vai ser para dar muitos sorrisos, para sair felizes, homem e mulher. Lembrando, meninos, participem. Não é porque é para as mulheres que vocês vão ficar de fora, hein? Exatamente. Ela é uma peça de teatro que ela expõe como a mulher é vista na sociedade, sobre vários aspectos. São quatro amigas que depois de 20 anos se encontram e cada uma tomou um rumo muito diferente. Agora...